Salve, salve o tricolor leão do norte Verde, amarelo e branco tu és forte Nova Venecia, meu time do coração No gramado tu és sempre campeão Por isso trazes as cores do meu Brasil Nova Venecia, Leão de Encantos Mil Eu me sinto muito feliz ao te ver jogar Sinto na arquibancada o meu coração vibrar A torcida grita gol e o meu peito explode a mil Nova Venecia, Capixá, B do Brasil A torcida grita gol e o meu peito explode a mil Nova Venecia, Capixá, B do Brasil Salve, salve o tricolor leão do norte Verde, amarelo e branco tu és forte Nova Venecia, meu time do coração No gramado tu és sempre campeão Por isso trazes as cores do meu Brasil Nova Venecia, Leão de Encantos Mil Eu me sinto muito feliz ao te ver jogar Sinto na arquibancada o meu coração vibrar A torcida grita gol e o meu peito explode a mil Nova Venecia, Capixá, B do Brasil A torcida grita gol e o meu peito explode a mil Nova Venecia, Capixá, B do Brasil Nova Venecia, Capixá, B do Brasil